Música Aqui começa o seu resumão da novela A Vida da Gente Nesse vídeo você ficará sabendo como tudo vai acontecer Mas antes, dá um joinha e inscreva-se no canal Renato se apresenta para Alice Diz que ele recebeu o e-mail dela Que ele decidiu esperar Porque ele estava meio enrolado Também que estava se preparando para esse momento Alice quer ter certeza Ele fala das datas Fala da vitória da faculdade de educação física Do namoro, que ele tinha 18 anos Alice se emociona ao constatar que a história do Renato é verdadeira Ela conta para o Renato que ela teve muita sorte Seus pais a amam muito Que ela tem muito carinho Precisa conhecer a própria história Renato pede desculpas por ter sido egoísta Atrapalhado e muito inconsequente Que eles eram muito jovens também Explica que com esse encontro pode entender o que aconteceu Porque ele não quis ser pai Manuela conta para a avó Que só tem ela para desabafar Que ela se sente muito culpada Por ter construído a felicidade dela Em cima do que a irmã perdeu Que ela não aguenta mais ter que esperar Para falar a verdade para a irmã Que ela fica pensando Como vai ser a reação da Ana A avó diz que ela fez O que a Ana falaria se pudesse Cuide da minha filha Como se fosse mãe dela E se cuidar da Júlia do lado do Rodrigo Surgiu esse sentimento É porque era para ser assim A neta conta Que ela e o Rodrigo estão a quilômetros de distância Diz que se sente sozinha e perdida Pede para a avó ficar do lado dela Para se sentir mais segura Moema vai visitar Iná e Laudelino E fala de produtos para aumentar o vigor De quem ficou acamado Laudelino se interessa Marcos Convida Dora para fazer um passeio Com as filhas Todos irem para a casa de praia De um amigo Assim as filhas Ficam mais próximas Porque até o momento Foi só bola fora Manuela está cheia De perguntas e medos Rodrigo tenta acalmá-la E diz que ele vai estar Sempre ao lado dela E que eles vão tirar de letra Rodrigo deixa Júlia Na casa da Nanda Júlia consegue conversar Francisco a irem com elas Para o shopping Comer hambúrguer Rodrigo fala para a irmã Pegar leve Que ele revida Porque ela ataca Rodrigo e Manuela Vão visitar Ana Mas na porta Manuela pede Para entrar sozinha Ela não acha justo Com a irmã Os dois entrarem juntos Rodrigo concorda Manuela ajuda a irmã Fazer a fisioterapia Ana reage bem E gosta Francisco alerta Nanda de dar tantas Goloseimas Para Júlia Ela não está acostumada Nanda nem está aí Com as observações dele Alice conta para Susana e Cícero Que encontrou Seu pai biológico O pai fica sem o solo Ele pergunta tudo Para a filha Que fala que o Renato Tinha os olhos limpos Que ele falou das datas Da vitória Da faculdade Susana dá a ideia De chamar o Renato Para jantar Assim todos se conhecem Alice não sabe Vai pensar Rodrigo confessa a Celina Que teme Por seu relacionamento Com Manuela A doutora fala Que essa vida Maravilhosa Que você E a Manuela Construíram juntos Resista Cris vai ao shopping Com Tiago e Lorena Ela quer ir para as lojas Para comprar roupas E sapatos Pede para o menino Parar de ser egoísta O menino diz Que quer comprar Os brinquedos Que ela tinha prometido Ela diz Que ele vai ter Que entrar na loja Com ela Sim Lorena sugere De ir com o menino Nas lojas de brinquedo Enquanto ela Faz as suas compras Ela aceita a sugestão E fala Não sei Para quem Esse menino Puxou Para ser tão egoísta Lúcia orienta Manuela A esperar Para contar tudo Para Ana Precisa esperar Ela perguntar Manu diz Que ela sempre Preferiu a verdade No shopping No shopping Nanda deixa Júlia brincar Sozinha Francisco vai atrás Mas não acha a menina Ela some Francisco comunica A Nanda Que a menina sumiu Nanda entra em desespero Rodrigo liga Eva encontra Com Manuela E Rodrigo Pergunta Quando Eles vão contar Para Ana Toda a sujeirada Que eles fizeram O que você acha Que vai acontecer Deixe nos comentários A sua opinião Se não for inscrito Inscreva-se Nosso canal Ative o sininho Da notificação Para receber Nossos próximos vídeos E clica no botão gostei É importante E clica no botão